Olá, eu sou a Tainatoni e hoje eu tô aqui pra descomplicar a sua vida. Eu quero te ensinar a aprender uma língua estrangeira de uma forma fácil e sem gastar nada. Bom, a forma mais fácil pra ter uma língua é através da imersão. O ideal seria o quê? A gente tá num ambiente que a todo momento a gente tá escutando aquela língua, a gente tá se comunicando nela, é na TV, é na rádio, com as pessoas do nosso lado, é tudo que a gente lê também. Mas, infelizmente, o intercâmbio cultural não é algo viável pra todo mundo. Então a gente pode trazer esse ambiente de imersão pra dentro da nossa casa. E hoje eu vou passar um pouco disso pra vocês, desse conhecimento, que é o que eu costumo fazer quando eu tô aprendendo uma língua nova. Eu aprendi inglês dessa forma, não foi em curso, não foi em intercâmbio. Eu aprendi em casa mesmo e hoje vocês vão descobrir como. A dica de número 1 é o estudo ativo. No estudo ativo, você precisa se dedicar pelo menos uns 15 minutos por dia ao estudo do idioma. Somente aquilo. Sem distrações, não é pra ser um momento de lazer. É realmente um momento que você vai pegar, vai sentar, vai fazer anotações, vai aprender algo novo, seja gramática, seja melhorar a sua pronúncia, seja aprender verbos, seja aprender novas palavras. Então realmente é algo que você vai tá lá sentado, tá sentado, estudando bonitinho. Não é aquele momento que você vai tá escutando música e achando que isso é estudo. Então você pode começar dedicando 15 minutos por dia. E se você tiver mais tempo disponível, passa pra meia hora, passa pra uma hora. Mas não é algo que você vai aguentar ficar ali o dia inteiro estudando. É algo cansativo, chega um momento que o nosso cérebro já não tá mais captando informações, porque ele tá cansado também. Então tira um tempinho do seu dia pra só se dedicar ao estudo, sem distração, e isso vai te ajudar bastante. A dica de número 2 que eu tenho pra vocês é tornar o estudo em algo prazeroso. Aí é exatamente o contrário da primeira dica, né? Nesse momento você vai assistir um filme, você vai ouvir uma música, prestar atenção na letra, vai tentar assimilar a tradução com a palavra na língua que você tá aprendendo. Que é pra ser mais descontraído mesmo, pra você não ficar, assim, se sentindo cansado e tá entendendo aquilo como uma obrigação. Porque não é uma obrigação. Você tá assistindo um filme ali, você tá se divertindo, você tá gostando daquele momento. Então você pode também ficar vendo memes em inglês, ou espanhol, não sei. Você pode conversar com alguém que fala essa língua também. E você também pode ler, até uma dica extra aqui, pode ler gibis. O que é legal dos gibis? É que os gibis, eles têm as imagens, né? Isso significa que enquanto você estiver lendo, você também tá vendo a imagem, e isso vai te permitir entender melhor a história. Então mesmo que você não conheça uma palavra ali, ao ler o gibi, você vai ter um entendimento, porque tem também imagem. Infelizmente, isso daqui não é uma publi, até eu amaria se o Maurício de Souza quisesse me pagar. Mas eu vou falar dos gibis da Turma da Mônica, porque eu conheço e eu tenho aqui. No Brasil, eles vendem as versões em inglês e espanhol também. Isso é bem legal se você estiver aprendendo uma dessas duas línguas. Can't you see how absurd this is a bird inside a cage? Geez, you're right! Las aves não se han hecho para estar atrapadas. Well, amigo, eres libre. Amo Turma da Mônica. Tão educativo, né? Dica de número 3 é marcar objetos. Nesse momento, você vai lá pegar post-it ou um papelzinho com adesivo cola, e você vai sair colando pela casa. Assim, isso mesmo. Você coloca o nome dos objetos na língua que você tá aprendendo, e você sai espalhando, porque dessa forma, toda vez que você bateu o olho ali, você vai se lembrar. E é uma forma bem sutil de aprender, meio que até inconsciente. E assim, não se preocupa com a poluição visual, porque com o tempo você vai pegar as palavras assim, e você pode ir limpando os post-its da casa também, né? Porque ninguém pode ficar lá pro resto da vida. Uma outra dica seria você escolher fazer ambientes por vez. Por exemplo, começa pelo quarto, e faz só o quarto. Aí aprendeu as palavras de tudo que tem ali, aí você pula pro outro ambiente. Vai pra sala, cozinha, e até terminar tudo. E se você mora com alguém e está preocupado, ai, mas ciclano, beltrano, vai achar isso horrível, não vai gostar. Poxa, você explica a situação, fala que é algo importante pra você, que vai te permitir certo aprendizado, e se a pessoa for bacana, ela vai entender. E se ela não entender, amigo, eu tenho uma notícia pra você. E a dica de número quatro é, tenha sempre um dicionário em mãos. E com isso, obviamente, eu não quero dizer pra você ficar carregando na sua bolsa aquela bíblia, né? É algo muito mais prático, né? Porque não é mais tempo disso. A gente está em 2020, né? A gente já consegue ter um dicionário bem mais versátil no celular, que a gente simplesmente carrega pra todo lado, então a gente não vai se esquecer. E daí, em qualquer momento do seu dia, que você estiver lá se perguntando, meu Deus, como que fala isso em tal língua? Você coloca no dicionário, e você já aumenta um pouquinho seu vocabulário, né? E uma dica, o Google Tradutor, ele tem a opção de você escolher uma língua lá e baixar ela. Então você baixa todos os dados, você consegue acessar depois offline. Ou então você pode fazer algo muito bom também, é pesquisar lá na Play Store ou... Na Play Store... Qual que é do iPhone? Eu tenho iPhone, nem sei o nome dela. Ou você pode também pesquisar por dicionário em francês, dicionário em inglês, dicionário em coreano, dicionário, isso, aquilo. E aí você baixa também o próprio dicionário da língua, e eu vi que alguns têm a opção de também funcionar offline, o que é ótimo, né? Porque você não fica gastando seus dados móveis, e... Bom, né? Não precisa nem falar mais nada. E a quinta e última dica é... Dá uma de doido. Sim, isso mesmo, você ouviu. Eu quero que você comece a falar sozinho. Então você vai ficar repetindo consigo mesma as frases que você sabe falar, as palavras. Toda vez que você olhar para um objeto, você já lembra como que fala ele na língua que você está aprendendo. Isso é um tipo de coisa que vai estar te ajudando muito, porque você está se imergindo na língua, sabe? Você está pensando nela toda hora. E o ideal, o que a gente quer chegar, é exatamente nisso. Você está tão imerso na língua, você já está sabendo tanto ela, que às vezes você se pega pensando nela. Gente, essas foram as dicas de hoje. Vou finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que apliquem na vida de vocês, porque vai ajudar bastante. Você não vai estar tendo gasto com o curso, nem nada, e talvez você vá progredir muito mais rápido do que progrediria com o curso. Tudo depende de você, da sua disciplina. Porque no curso você tem que acompanhar também o nível e o progresso das outras pessoas que estão ali com você. Mas quando você está estudando sozinho, dessa forma, tudo depende de você. Você vai progredir o quão rápido você quiser. É assim que eu costumo fazer quando eu quero aprender uma língua nova. Eu tenho certeza de que vai ser de grande ajuda para vocês e vocês vão estar aprendendo de forma realmente descomplicada, de uma forma tranquila, que não vai ser estressante. E você vai ver mais como, talvez, um momento de prazer, de divertimento. Porque quanto mais progresso você for fazendo, você vai se sentir contente e feliz. E bom, é isso mesmo. Então eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal pra receber mais dicas. E também clicar em gostei pra me ajudar muito. Um beijo e até a próxima. Matou a vontade, Tainá. Derramei. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe a cara. Continua sorrindo. Olha a minha vinheta. Tainá, Tony.